De novo, agora dá uma segurada, Corinthians está anunciando aí, Mateuzinho, mesmo sem anunciar o Igor Coronado, o diretor financeiro já veio para falar, cara, esse é maravilhoso. O Corinthians parece que não aprendeu, que só pode oficializar, só quando estiver assinado, quando estiver bonitinho. O Corinthians ainda não oficializou o Igor Coronado. Circulou o assunto que o próprio diretor financeiro falou numa entrevista, acho que é o Bande Esportes. Bande Esportes, isso, o programa do Kaká, isso. Nós vamos fechar aqui o orçamento em 20 milhões, com a chegada do Igor Coronado, 2 milhões, e do outro não sei o quê. Aí o cara fala, espera um pouquinho, ó, ó. Igor Coronado, 2 milhões? Como assim? O cara nem foi... Aí o Corinthians emite uma nota para explicar que os 2 milhões está diluído, luvas e não sei o quê, cara. É uma atrapalhada atrás da outra, velho. É uma atrapalhada atrás da outra. Mas está chegando aí o Mateuzinho, que está numa negociação. O bom da negociação do Mateuzinho, Ricardinho, é que foi uma negociação um tiro curto, né? Foi rapidinho, né? Ligou, acertou e fechou. Mas, André, desculpa aqui, André, rapidinho. Desculpa aqui. 2 milhões, eu não sei, pode ser diluído, diluído. 2 milhões por Igor Coronado, muito prazer, Ricardo Martins. Se você vai pagar 2 milhões para o Gabigol, vai pagar 2 milhões para o Arrascaeta, está bem parando por aí. Beleza, Pedro, beleza. 2 milhões para o Igor Coronado. Muito prazer, Ricardo Martins. Desculpa, não dá, irmão. É rasgar dinheiro. Você tem, eu não sei se vai ser rasgar dinheiro, mas a chance de ser rasgar dinheiro é enorme. O Túlio, a gente conversa bastante fora do ar e tal, e agora também com o Vereza, que vai assumir o lugar do Túlio aí. Aí sim, hein? E o senhor também vai assumir o lugar do Túlio em vários momentos. Tamo junto. O Túlio fala assim, cara, o Igor Coronado, ele tem que chegar e jogar muito, porque se ele jogar bem, vai ser caro. É caro. Por uma aposta, porque uma coisa é você, vamos lá, vai, trazer de volta um Everton Ribeiro, você trazer de volta um... Felipe Coutinho, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, é, você trazer de volta um Hernani Brocador, Hernani Brocador, não, o Hernanes do São Paulo, é, você trazer gente que, pô, que fez sucesso aqui, que, né, que, e aí foi pra Europa e por alguma razão, ou pra Arábia, ou pra China, né, e por alguma razão, não. Mas o Igor Coronado. E eu sei que tem gente que fala, pô, ele é muito craque e tal. É, olha, eu tô nessa com o Ricardinho, tá? Prazer. Prazer. O cara é Cation. Jogou na segunda divisão da Itália e jogou 16 anos na Arábia. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque tem gente que não admite que não conhece o jogador. Então, não, joga muito. Às vezes o cara é substituto do Red Bull Salzburg B. Não, esse aí, ó, essa alteração, o cara tá entrando, esse cara é mais ofensivo e tal. Pô, eu não conheço todo mundo. Eu não conheço o Igor Coronado. Desculpa. Desculpa.